Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O torneio vai caminhando para a fase eliminatória popularmente conhecida como mata-mata E o nível da adrenalina só aumenta O clima aqui no estádio é de muita expectativa E a gente espera que os jogadores correspondam em campo quando a bola rolar daqui a pouquinho Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso O que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Eu não vou dizer que é Ângelo de Maria e mais 10 Mas muitas vezes é Ângelo de Maria e mais 10 mesmo se mover a 9 ou 8 Porque ele joga por todo mundo com a bola e principalmente sem a bola Que jogador que é esse argentino? Acho que a defesa adversária concorda com você Ele vai dar muita dor de cabeça Está iniciada a partida Silva Veratti Silva Veratti Alves Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar Olha a batida de longe Uma defesa espetacular Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Foi um passe curto, não deu para aproveitar Agora ele já mandou a bola Que defesaça do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Cobraram um escanteio curto demais Veratti mandou a bola para frente Está querendo chegar perto da área Tem que abrir a jogada na esquerda Será que ele faz? Opa Está marcado o pênalti Agora o adversário tem tudo para marcar Que fase Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta Ela está na marca do pênalti São 11 metros entre ela e o goleiro O placar pode ser aberto agora Só perde pênalti quem bate Mas fica difícil não abater um tiro depois dessa Alves Está sendo seguido de perto A marcação é forte Cortou com a pontinha da chuteira Agora é uma boa chance Está sozinho Di Maria A jogada promete A jogada promete Sturridge Cavani Está sozinho Tem que resolver a parada Neymar Sturridge E o time perde a bola no ataque Cavani Bola para fora Mandou dali mesmo Mais uma tentativa errada Está faltando capricho O time precisa atacar mais Finalizar mais Está atrás também Na estatística de conclusão O gol Sturridge O Liverpool Acionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do aniversário Um pouquinho de tudo Interessante Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem É fato Melhor do que tentar subir para cabecear Para afastar o perigo Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do pão Cavani Teremos arremesso lateral Mbappé Olha a bomba Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita pedulância Prepotência Arrogância Para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Sturridge Foi bem no lance Fez o corte Veratti Ele está carregando a bola sozinho Tentou dali Maravilhosa defesa do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Alves E agora Vai fazendo o que com a bola Mbappé Recebeu a bola Olha aí Uma grande chance agora Chocou Maravilhosa defesa do goleiro 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 Colocou a bola na frente E ele chega bem pra acabar com o ataque Sturridge Esta é uma boa gente Sturridge Mais uma vez o goleiro Salvou a pátria Com o pardeio pra cima do goleiro Ele fez mais uma grande defesa Meu Deus Uma defesa sensacional Grande goleiro é assim Faz fácil e uma defesa que é difícil de verdade E essa saiu Perdeu uma boa chance De onde ele tava Tinha que fazer melhor que isso né Não é isso pra apagar da fita Aí vocês ficam reclamando Com o corneto quando você joga Cara, não dá pra acertar o par A batida Bobeou na saída de bola E quase levou o gol Que fase Esse é um bom exemplo De como a defesa pode ser o melhor ataque Roubou a bola do adversário E foi pra cima Ele avança Vem a batida Espetacular Espetacular A defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter O meu time Defesa A defesa tira o perigo dali Uma boa chance por ali Tá sozinho Sozinho Ele vem livre Livre pela esquerda Mbappé Forte providencial do passe Bela dividida Se saiu bem na disputa Apita o árbitro Fim da primeira etapa 0 a 0 Bola em jogo Para o segundo tempo Olha Miltão Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes atacam Marquinhos Alves Dominou ali pelo lado direito Vamos ver o que acontece Pode ir levando Até aparecer alguém Sturridge Neymar Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Meteu para frente Do jeito que deu Que beleza Sturridge Um grande drible Ele vai para cima Chocou Mas essa chance Era boa A defesa não pode bobear Desse jeito Só não levou o gol Porque teve sorte Verace O cara acabou Telegrafando o passe Mas alguém sabe ainda O que é um telégrafo Boa bola Que beleza Que beleza O que é um telégrafo Goooool É outra lição de contra-gola Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol O que é um telégrafo O que é um telégrafo O que é um telégrafo O Paris Saint-Germain saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Silva. Pode seguir, não tem marcação. Opa, quem vai pegar essa bola aí? E a defesa levou a melhor na jogada. Sturridge. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Sturridge chegou e acabou com a jogada dele por ali. Alana. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Está em boa posição para receber. Olha, Mbappé. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não estão se complicando nos impedimentos. É uma estratégia muito legal. Você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá um espaço para o rival. Alves. Neymar. Abriu tudo na direita. Mbappé. Ele chega para fazer o corte. Neymar, bateu muito. Grande chance para finalizar. Essa era para fazer 2x0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. Recebeu a bola. Olha, a batida. Gol! Um gol com muito estilo. Golaço. O goleiro ficou na torcida para a bola pegar na trave e sair. Não teve jeito. Um belo gol. E aí. Ele chega para a bola. O Liverpool está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar trazendo o gol de qualquer jeito. Mbappé mandou a bola para o lado direito. Lá vem a bola. Ele tentou, mas errou o alvo. Jogou! Lá vem a trave! Gol! Bola na rede! Sobrou no bate, rebate, ele não ganhou duas vezes Bola no gol Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também Espero que o jogo ganhe mais emoção agora O time mereceu essa vantagem, só não pode deixar de jogar agora Ninguém segura, olha que ele vai parar Correu, correu e não conseguiu realizar nada Vai tentar a batida, Sturridge Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Dá para ficar perdendo bola boba sem ir lá na frente Mbappé Alguém tem que aparecer para ajudar Cavani Vai descendo ali pela direita E ele aparece para o corte Mané Fim do jogo O Paris Saint-Germain conseguiu segurar o jogo até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatado Mas hoje não foi dia do adversário Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Palmas para o time, para os jogadores Para o técnico, para a lavadeira Para a minha mãe, para todo mundo Parabéns Sempre um prazer, Milton Até a próxima, amigos E eu vou até o banheiro, já volto E eu vou até o banheiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto